Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para dizer que sua tarde pode ser um pouco mais poupuda, com cenzão no bolso. Na verdade, 200 porque a partir de agora acumulou. Não chegou aqui o ganhador de ontem, então agora, Marcela Arnema, me diz uma coisa, quanto é que está valendo o sorteio? 200 reais! 200 reais para você que comprou o seu agora impresso hoje. Hoje vamos fazer o sorteio do segundo dia. Não se esqueça que você precisa guardar toda essa primeira página junto com a outra página. Isso aqui que você precisa guardar. Guardar com cuidado. Se agarre, mas se agarre com cuidado, tá? Se agarre, mas se agarre com cuidado porque no dia 25 de setembro você vai comprar o seu último jornalzinho e a gente vai fazer o sorteio no dia 26 do Agora é Festa de 30 mil reais, mais uma motocicleta zerinho, zerinho, para você ficar aí, parar de pegar o busão, andar com a sua moto novinha. Qualquer dúvida que você tenha, pode ligar para o 3307-3951-3307-3952. Amaral, chegou a hora. Cruze os dedos você aí que comprou o seu agora impresso. Cruze os dedos porque é agora que você vai levar 200 reais para casa porque o ganhador de ontem não veio buscar. Então fique atento para você vir buscar amanhã, hein? Vou sortear o primeiro número. Vamos lá. Olha, gente, rapidinho. Aqui é o dia 2. Você está conferindo aqui, olha, a bolachinha 2, porque é o segundo dia. Atenção que eu vou tirar o primeiro número da sequência de 5 dígitos. Número 0. Número 0. Lá vem o próximo número. Atenção. Estou balançando, estou mexendo bem, hein? Nem estou olhando. Número 3. Você que está aí do outro lado, esse é o número 3. Lá vem mais um número. Cruze os dedos. Posso ir para o número que você quer, o número que você está querendo aí na sua casa. Vamos lá. Tirei o próximo. Repetiu. Número 3 de novo. Atenção, você que comprou aquele monte de agora impresso, está com 5, 6, 10 edições. Vale a pena, né, Amaral? Porque são 200 reais. São 200 reais. Lá vem mais um. Gente, rapaz... Nem acreditou, né? Nem mega cena. Lá vem. Vou sacudir bem essa aqui. Sete. Número 7. Número 7. Está aí a edição. Não, isso é 7. 0, 3, 3. A pessoa não enxerga, tem que ficar assim. Vê se está certo. É o número 7, só está tu. Agora. Pronto. Agora sim. Vou virar como o Amaral fez ontem. Porque eu sou a pessoa... Era para tu virar, né, Amaral? Eu não. Pode continuar. Pode virar, Amaral? Você que está aí do outro lado, atenção para a sequência de números do seu agora impresso. Você que tem essa sequência aqui em cima, olha. Está vendo aqui, olha? Está aqui, ó. Lá no seu cliente, lá em cima, você que está com a sequência. 0, 3, 3, 3, 3, 7. Levou 200 reais. Pode vir amanhã aqui buscar que a gente vai te entregar. É brincadeira, hein, Marcelo? Mas eu gostei de ver. 0, 3, 3, 3, 7. Lemão? Será que vai acumular? Jogue na Mega Sena. Será que vai acumular? Eu espero que não. Eu espero que você venha logo buscar para você poder comprar o peixe para fazer aquele tambaqui assado. Exatamente. Agora, vai ser um tambaqui maior, né? Aquele espurro dos então, né? Vai sobrar bem para comprar aquela farinha. Deixa eu falar uma coisa. Se não ganhou, não jogue fora a primeira página do Agora Impresso. Não jogue fora a capa, porque você ainda concorre com essa capinha guardando aí a um prêmio de 30 mil reais mais uma motocicleta. No dia 26 de setembro de 2015, lá no Agora É Festa, o sorteio vai ser feito lá. Não precisa levar seu jornal lá para o Agora É Festa, não. Só tem que estar com ele na segunda-feira para poder receber o seu prêmio aqui no programa. 03337, se ganhou, liga para a gente. Os telefones estão funcionando. Amanhã a gente volta com muito mais emoção, comunidade e informação na sua TV. Esse é o Agora que está terminando. Essa é a sequência do segundo dia para você que está aí do outro lado. Fique atento. Essa sequência é do segundo dia e amanhã a gente te espera aqui, viu? Uma boa tarde para você. Até amanhã. A gente se vê amanhã. Boa tarde. Tchau. Tchau.